Seis nichos que mais vendem com dropshipping ou com Alconce Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Sabrina Brito E hoje eu vou te falar exatamente seis nichos de mercado que mais venderam em 2020 E que estão em alta agora em 2021 Mas antes de tudo eu já te peço que você se inscreva no canal Exatamente se inscreva, deixa o like, comenta por que eu peço isso Porque você fazendo isso vai me ajudar meu canal a cada vez mais crescer E me motiva, fala sério e me motiva E vocês sempre estão falando positivo pra mim Sabrina isso, Sabrina aquilo Vocês estão me mandando resultados Sabrina eu já estou vendendo Sabrina teve um que me mandou Sabrina eu faturei 600 reais o mês passado Só com o conteúdo gratuito que você passou E a tendência está crescendo Então eu fico muito feliz com isso Lembra que no vídeo anterior eu falei que os meus vídeos não estavam sendo mais monetizados Por conta de um código Exatamente, acabou, chegou a carta Depois de quase dois meses Chegou a carta, eu graças a Deus Então como você viu Ele voltou a monetização porque eu coloquei o código de IP Agora eu peço pra você que por tudo Não pula os anúncios Eu sei que é chato, tá vendo anúncios Mas não pula porque me ajuda muito O Google me paga centavos pra estar passando esses anúncios Então por favor não pula, eu fico muito grátis Eu te ajudo e você me ajuda a não pular os anúncios, tá bom? Gente, preste atenção Então o ano passado o dropship cresceu 122% Exatamente O dropship, o e-commerce é basicamente a mesma coisa Só muda de nome E o mercado livre Ele contratou uma frota de quatro aviões Isso ele gastou mais de 4 bilhões Mais de 4 bilhões de dólares Exatamente Agora imagina Você que está com medo ainda de começar a trabalhar com dropship Pelo que eu estou te dizendo E ainda eu vou falar mais Não para por aí Eu vou te dar exatamente o seu nicho de mercado Que mais estão em alta Que mais venderam Que estão crescendo cada vez mais E tem um especial que você vai ficar Eu não acredito Tá bom? Pra você ter uma ideia Como o mercado de e-commerce O mercado de dropship está em alta E depois da covid Ele já estava em alta antes da covid Estava crescendo E depois da covid Cresceu 122% Tá certo? Chegou no extremo Que as empresas grandes Como a Amazon Magazine Luiza Mercado Livre Tiveram que contratar Armazém Depósito Tá? Pra armazenar Os produtos Na mercadoria De tão alto que ficou Agora imagina Você que está com medo De começar a trabalhar com dropship Meu amigo Não fique com medo Minha amiga Também não fique Porque por exemplo Às vezes eu recebo comentários aqui Que dizem Isso não dá certo Isso é ilegal Isso é errado Não é ilegal Já falei em outros vídeos Que trabalhar com dropship Não é ilegal Desde que você trabalhe Correto Certo De forma certa Tá certo Não é Então vamos lá É Seis nichos de mercado Que mais vende E mais vende O primeiro nicho É o nicho de eletrônica Então o nicho de eletrônica É o nicho que mais vende Apesar de ser um nicho caro Tá certo Dependendo do eletrônico Mas é o nicho que mais vende Tem vários eletrônicos Que você pode aí Ver, analisar Realmente fazer uma pesquisa Qual que está mais vendendo Mas o nicho em geral De eletrônico É o que foi responsável Por faturar bilhões Um ano passado Só o nicho de eletrônico E é o que está sendo É o que também ainda está em alta Este ano Segundo nicho é O tecílios para casa Eu não canso de falar O tecílio para casa Tem vários tipos de tecílios Mas o tecílios para casa Vende muito, muito, muito mesmo O tecílios para casa É uma ótima opção É uma ótima opção Para você vender Porque tem uma variedade De tecílios para casa Então você pode ter Uma loja aí De tecílios para casa Com diversidade de produtos O terceiro nicho que mais vende É o nicho pet O nicho pet Gente, vende Vende muito Muito Para quem não sabe Eu trabalhei com quase Eu acho que foi 20 anos Bem pouquinho Faltou alguns meses para 20 anos Eu trabalhei com pet Primeiro eu fui auxiliar de veterinária Depois eu fui Montei o meu Fui montar Trabalhando Montei o meu bentose Fiquei trabalhando com bentose Dava curso Aquela coisa toda Então quem mais tem experiência de pet Sou eu Tá certo? Então É tanto que Eu tenho um canal Só de pet E esse canal De pet Me traz Um dos canais Que mais eu vendo Mais eu vendo É esse canal de pet Esse canal de pet Tanto eu vendo Como afiliada Tanto eu vendo Direciono as pessoas Para a minha loja Quando as pessoas Têm dúvida Elas me procuram Através do whatsapp Da loja E é dessa forma Que eu Quando me procuro Que estão com dúvida A respeito Que levam para a loja Vão lá na loja Tem dúvida De um determinado produto Direciono Elas vão Clica lá no whatsapp Entra em contato Diretamente comigo E um detalhe Minha loja Ela é genérica Ela não é direcionada Ela não é só Do segmento pet Ela é genérica Só que Eu criei Um layout Só para pet Lá Então já pego O link do layout E boto lá Na descrição Do canal E eu vendo muito A parte pet E um principal Que um dos nichos Que eu mais vendo É o que? Esse peixe Esse brincadinho Que você está vendo Aqui na tela Está em alta Inclusive tem vários anúncios Rodando lá no facebook A respeito desse peixe Outro produto de pet Que vende muito também É o que? Essa escova Que seca o pelo Que você está vendo Estão seca muito É tanto que eu Criar artigo lá Para o médium A respeito disso As pessoas me procuram Também através do médium Então tem várias formas De você vender Então tem os produtos Realmente que vendem Outro produto Que vende pet Que está em alta É esse produto Que ele Ele é um brinquedo Que você coloca no chão Eu vou colocar ele aqui Eu não estou lembrada Você coloca ele no chão Gruda no chão Da sua casa Bota um petisco Dentro do brinquedo E o animal Ele fica querendo tirar Então isso é ideal Para o animal Que é estressado Está certo? Serve até como terapia Então fica a dica Para você O quarto nicho Que mais vende É o nicho De decoração Gente Pelo amor de Deus É Decoração Está em alta E decoração Todo mundo Quer estar mudando a casa Quer decorar a sua casa Todo mundo Quer novidade Na sua casa Todo mundo Quer estar trocando Móveis de casa Todo mundo Quer um detalhe Uma coisa besta Para dar um tchan Na sua casa É decoração Vende muito Agora entenda aqui Decoração É um nicho E dentro desse nicho Tem vários segmentos Então tem decoração De quarto Decoração de sala Decoração de cozinha Decoração de jardim Decoração De qualquer coisa Mas tem vários Tipos de decoração Então Fique atento Que decoração Esse nicho de decoração Em si Completo Vende muito Então não é à toa Que como eu mostrei Já para você Já entrevistei Minha irmã Ela O que ela vende A loja dela É uma loja Só de decoração E no vídeo Que eu mostrei Ela faturou Começando Não tinha nem um mês Ela faturou Mais de 3 mil reais Agora ela está chegando Bem mais Só com a loja dela E com o Instagram E a loja é só De decoração Então O trabalho É você minerar Procurar Os melhores produtos De decorações Seu trabalho é isso Então Vai lá Faz anúncio No Facebook É Faz anúncio No Facebook Faz anúncio No Mercado Livre No Shopee Bota novidade Para a tua loja Se sua cidade Não tem esse tipo De produto Crie um Instagram Como eu já expliquei Já mostrei Traz novidade Para a sua cidade E região Tá certo? Então é isso Que você tem que fazer O próximo nicho Que mais vende Sabe qual é É um nicho De beleza Exatamente O nicho De beleza Ele é um nicho Que mais cresce No mercado É um dos nichos Que mais estão crescendo No mercado E é um nicho Em alta também O removedor de cravo Tá em alta também Cílios magnéticos Isso aí vende muito Agora não é qualquer um Tem que pesquisar Os que estão saindo Mais no Aliexpress Vê como eu já mostrei Como é que você minera produto Faz o vídeo Que vai estar aqui no card Ou na descrição Vê o vídeo Que eu me explico Como você minerar produto Lá no Facebook E lá vai aparecer Um anúncio De um nicho de beleza Que é o sobruncilio Postiço Esse cara Tá faturando milhões Só com esse produto E você pode até Baixar o vídeo Que eu já mostrei Pra você Como é que você Baixa esse vídeo Basicamente Faz um copia e colado O vídeo dele Porque o anúncio dele É americano Não é um anúncio Aqui rodado Pro Brasil Só que como a ferramenta Ela puxa tudo Então ela mostra Então você Basicamente Você pega esse anúncio E bota o seu Faz o seu Tudo direcionado Aqui pro Brasil Tá certo? Isso é uma dica chave Que eu tô te dando Uma dica ouro Então já meta o dedo Aí no like Não esquece De ir no final No vídeo Se você não for inscrito De inscrever-se No vídeo aqui Tá bom? Então vamos continuar Agora vamos pro Sexto E último Dica ouro E chave pra você Se você ainda Não tá no grupo Do Telegram Entra no grupo Do Telegram Sabrina Onde é que tá O grupo Do Telegram Descrição do vídeo Biografia Do meu Instagram Lá na minha página No Facebook Na descrição Logo no início Tá lá Fixado Na minha página E o que? E no comentário Aqui nos comentários Dos vídeos Tem o link Do meu Grupo do Telegram Tá bom? Então vamos agora Pro sexto e último Nicho Só que Ele é bem É um nicho Que mais cresceu Inclusive Esse nicho Aqui no Aqui no YouTube Ele é um nicho Que mais está Crescendo Pois é Aqui no YouTube Ele é um nicho Que se transforma Em vídeo Que tá Em alta E que mais cresce Se você puder Criar um canal Respeito desse nicho Que eu também Vou até começar A criar um canal Já até gravei Um vídeo Com minha filha Mas não deu certo Vou botar Pra rodar Esse canal Só com esse nicho Sabe qual é Sabe qual é O nicho O nicho de hobby E qual é O segmento Gamer Games Então Jogar Free Fire Aqui tá em alta As pessoas jogam live Lá pro Facebook Aqui tem cara Que tá faturando milhões Com o canal do YouTube Então Eles precisam De acessórios Pra o videogame Teclado Aqueles Esses teclados Bonitos Que você tá vendo Aqui na tela Esses teclados Bonitos Essas caixas de som Que faz a batida Do som Do videogame Tá certo Esses acessórios Pra videogame Vendem muito Gente Então pelo amor de Deus Eu te dei aqui Uma lista Cria um canal Também Só pra isso Voltado Só pra games Com dicas de game Ó Ó Uma dica Que acabou de surgir Cria um canal Para games Inclusive Eu vou ter Fazer isso pra mim Eu gostei disso Cria um canal de game Com dicas de game Então você vai lá E no Google Coloca artigo Dicas pra quem joga Free Fire Pega esse artigo Transforma em vídeo E lá E vai Olha E coloca Na descrição Tem esse determinado produto Na descrição do vídeo Tem isso Então é Você já direciona a pessoa Pra sua loja Games Canal de games Vende muito Artigo para videogame Robes Vende muito Presta atenção Vende muito Tem aqueles brinquedinhos Eu não sei nem o nome deles Que é um acessório Que as pessoas botam Que é um bonequinho Para enfeitar Teclado É Som Então tem uma variedade De artigos De Tem uma variedade De produtos Para quem joga games Então você pode criar Uma loja só disso Que é Que se chama O nicho é hobby Só que a subcategoria É videogame São games São games Relacionados a tudo Que você puder imaginar Tá certo? Então olha Vou te dar só uma ideia Outra dica Sabrina Qual é a região Que mais Está crescendo Que mais cresceu O ano passado Com o sistema Dropship E o Ocommerce A região nordeste Ela cresceu 160% Exatamente A procura por Dropship E por Ocommerce Foi tão alta Que deu 160% Na pesquisa Tá certo? Na pesquisa Que teve Então o vídeo de hoje Foi esse Espero que você tenha gostado Dessas dicas Já meta a cara Aí você já sabe Quais são os nichos Que mais vendem Não tem mais dificuldade Sabrina Me ajuda Eu não sei Qual produto Escolher E já te disse Exatamente Os nichos Que mais vendem Agora só Mão na massa Se você quiser Aprender a trabalhar Com dropship Tem um curso Que eu te indico Tá no primeiro link Na descrição do vídeo E se você E se você Quiser Quiser aprender A usar o youtube Pra ganhar dinheiro Também tem um curso Que eu te indico Que tá aqui Na descrição Do vídeo Que é Top 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 Que trabalhar Com o youtube Vale a pena Tá bom gente? Então o vídeo de hoje Foi esse Espero que você tenha gostado Fica com Deus Até o próximo vídeo